De boa, não quer? Vamos ver os caras que querem. Quer essa moto pra você aqui, irmão? Abre a boca. Como é que é o negócio? Você quer essa moto pra você, velho? Depende, tem que fazer uma parada pra mim, irmão. Chega aí, então. Chega aí, chega aí, chega aí. Quer ganhar uma moto? Chega aí, mano. Vai ganhar uma moto top, chega aí. Vai ficar andando igual idiota, mano? Isso, corre aí, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Tá vendo aquele cara de moto ali? Aham. Então, chega nele ali e fala o que eu quero falar com ele. Começou mais um vídeo com vocês aí, mano. Nesse sábado aí. Quer saber que eu botei seu vídeo só no sábado de MTA, mano. E eu tô tendo problemas aqui com o MTA, cara. Tá feio, tá crachando do nada, do nada, velho. E eu não sei o que que é ainda. Ó, ela tá ainda até com um probleminha, velho. Não sei o que que tá acontecendo. Mas tá de boa. Vamos tentar, vamos tentar, velho. Sei que vocês gostam de MTA. Vambora, já dei uma trollada ali. Já tomei uma multa só porque eu dei uma trollada no cara. Mas já dei uma trolladinha no cara ali, porque hoje a gente vai brincar um pouquinho, mano. Já temos aqui alguma batida. Hora de comer, não. Vai trabalhar, rapaz. Porra. Ficar aí comendo aí, mano. Tá, deixa eu ver uma parada aqui. Vamos lá na prefeitura, né. Vamos na prefeitura, porque hoje a gente tem que pegar alguma graninha, mano. Tô com pouca grana. Cara, eu acho que teve rollback, porque... Não, opa. Eu acho que meu dinheiro não era só aqueles seis ali, não. Tinha mais na mão, velho. Acho que eles fizeram alguma coisa aqui no servidor. Isso, tá dirigindo bem, mano. Tá dirigindo igualzinho aí, mano. Tem que ser, mano. Parabéns aí. Porra. Porra, só tomei outra multa, velho. Mano, é impossível. Eu tô passando devagarzinho e tô tomando multa. Que radar é esse, velho? Tá a fim de comprar uns bagulho aí, mano? Ah, o carro não tô vendo não, mano. Cheguei, cheguei. Cheguei, que bagulho. Não, eu tô vendendo whisky aqui, irmão. Whisky? Red Label, Red Label. Mas é do bom? Aí, McClone. Olha, é do bom, meu bom. Ô, McClone. Fala. Os caras aí tá com essa porra de sol aí, irmão. Pô, parece ser um idiota, porra. Matui. Você viu, mano? Então, depende, mano. Quanto é que você tá vendendo a parada aí? 50 conto, mano. 50 conto, velho? 50 conto, escão. Mas é original ou é falsificado? Sabe porra, álcool puro. Isso aqui veio de... Veio de onde isso aí? Direto da safra, lá dos Estados Unidos. Pode crer, pode crer, mano. Então, dessa é boa. Tem quantas aí? 50 conto, velho. 50 conto? Eu quero 2 mil, velho. Você tem? 50 conto? Não. Um só, mano. Só tem um só? Ah, aí você tá de brincadeira, velho. Pô, o cara vai comprar pra revender. Só me deu um só. Não, pô. Só tem pra você testar, né, mano? Você curtiu pra... Eu tô ligado. Você tem de asneiço bom, então. Tô querendo pelo menos mil aí, velho. Quero revender. É, eu só tenho um por enquanto aqui. Cuidado. Um, um whisky, mano. Tá bem. Vai, passa aí. Passa aí um só, né? É, man. Você tem verdinho aí também, mano. Eita, porra. Fala, mano. Tá tendo um carro aí pra vender, não? Tem não, mano. Eu só conserto. E aí, gostou, mano? Começar a ver uns anão aí, né? Não, mas aí eu já tô de folga, tá ligado? Só tem que ali tirar meu macacão. Tá de folga hoje, cara. Esse negócio de trabalhar bem vai ficar bem... Consertar o pneu, cara, vai... Fala, seu policial. Então, o problema é que eu tô... É, eu não sei o senhor vai deixar eu reparar. Ah, eu tô bem abrigado aqui. Isso aqui é muito legal não ficar arrumando carro assim não, hein, mano. É, eu não sei o senhor. O cara acaba colocando a vela errada aí. O cara que é policial? O que é isso? Não tá entendendo nada, velho. O que é isso, mano? É, cheio. O pagu é do bom. Foi pra você que é do bom. O que é isso, mano? Você é uma mulher agora? Oxê. Sai daqui, mano. O que é isso? Nossa, velho. Que parada é essa aqui que você me deu? Caralho, tinha um policial aqui agora. Cadê o policial, velho? Não, eu tava dizendo que tem policial aqui não, irmão. Tem policial aqui não, irmão. Caralho. Eu lá lá, né? Que susto, velho. Puta que pariu, velho. Então, mas só tinha essa só aqui? Só tinha ela? Ah, comigo só tinha essa, irmão. Caralho, foi boa, foi boa, mano. Deu pra ver algumas coisas aí. Ah, gostou, hein? Aí, foda. Eu achei que a polícia tinha chegado aqui, eu menti o Miguel, porra. Caralho, que susto, velho. É, os bagulho que bate rápido, né, mano? Bagulho que bate rápido. Pode crer, pode crer, mas valeu. Mas de onde você arrumou isso aqui? Ah, irmão. Por quê, né, mano? Lá na fábrica, pá, dá uma olhada lá. A gente tem um cara que trabalha lá na fábrica, né? Entendi, entendi, entendi. De boa, qualquer coisa que tiver mais aí, só dá um toque aí que eu apareço aí. Beleza. É nóis, irmão. Valeu. É nóis, é nóis. Vambora, vambora. Caralho, que negócio doido foi esse, velho. Eu não consigo tirar essa garrafa da mão, velho. Cara, doido, tiozão. O cara veio um negócio ali, eu pensei que era um policial de verdade do meu lado. Ah, caralho, nossa. Agora que eu tô com 20 mil ali na mão. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui. Mano, eu não consigo tirar essa garrafa da minha mão. Eu não sei o que que é, velho. Talvez quando eu pegar aquela caixinha, ela sai. Ui, sem querer. Ih, mano, não faço trampa mecânico não, velho. Só trabalho contra mecânico só, mano. Mecânico não dá certo não, sabe por quê? Porque se eu consertar errado, você vai falar pro cara aí e vai querer me demitir depois, mano. Então, dá muito certo não. Falou aí, mas chama outro aí. Que isso, velho. Tá doido. Depois faço trampa errado ali e falo ali. Ah, não pode não. Aqui não sei o que. Tá aí, ó. Ia começar a fazer a parada. Caiu meu jogo de novo, mano. Tá osso, mano. Tá osso. Por isso que eu não tô gravando MTA. Eu não sei o que que é, mano. Eu já desinstalei, instalei de novo. Vou parar tudo e... E continua. Queria que seja algum mod aqui do jogo que tá me fechando, mano. Poderia desativar todos os mods pra ver se para de travar, né? Mas o jogo ia ficar muito feio. Aí não é vantagem, tá ligado? É, mano. Vai me demorar muito aí pra acertar aí, mano. Tem como dar licença aí com o carro aí, não, mano? Pra eu poder tirar minha moto aí, pelo favor. Tem como não, mano? Rapidinho aí, mano. Fazer um favor aí, mano. Tirar minha moto aí. Tem, tem, tem. Tem como tirar minha moto aí, mano? Tem como tirar minha moto aí, mano? Tem como aí, mano? Valeu aí, velho. Tem como aí, mano? Valeu, valeu, mano. Não vou tirar a moto, vou tirar meu golzinho. Nossa. Olha o caminhãozão da Coca-Cola. Ah, não, não é não, não é não. Achei que era. Oh, vou lá na minha casa, velho. Tem pinjado que eu não vou na minha casa, hein, mano. Sei nem se eu tô com a minha casa lá ainda, tio. Ô, meu carro aí, mano. Porra, velho. Caralho. Como é que é o negócio aí? Olha, olha, olha dentro da minha casa e você foi... Como é que é ou, sangue bom, sou trouxa? Como é que é? Como é que é o negócio aí? Não sei você. Desce vazada aí, moleque. Desce vazada no tio Janty. Desça uma porrada aí, vai. Mete o pé logo. Olha as ideias, velho. Molequim, velho, olha só. Que que é que esse moleque falou? Tá falando ainda? Você tá falando ainda, sua trouxa? Vai embora, moleque. Vai embora. Isso aí. Senta o pé. Senta o pé daqui. Senta o pé. Isso aí, vai embora. Ah, caralho. Deixa eu deixar aqui, mano. Eu acho que eu tenho coisa lá na minha casa. Calma aí. Putz, eu tô sem VIP agora, mano. Eu não vou pedir o admin pra botar agora, não, mano. Porra, eu queria pegar a parada lá em cima na casa. Tá tudo lá em cima, velho. Merda. Eita, nós. Motoqueiro doido ali dentro, mano. Ixi, o cara puxou o porrete, velho. O cara puxou o porrete ali, mano. Olha lá, olha lá. Aí, eu vi de longe. Deixava não, é, mano. Mete a porretada no carro. Não, não. Deixa ele sair da porra. É, mano. Mete a porrada. Ele vai meter o louco no motorista. Não, não. É, gente. O pé do todo, não para nem pra socorrer, mano. Foi, mano. Foi esse cara aí mesmo, esse táxi aí, mano. O cara vai atrás do táxi e eu vou atrás. Eu quero ver. Porra, parece que eu bato no cara. Ah, ele vai atrás do táxi, mano. Passou por cima do táxi. Como assim, mano? Olha, vai meter porrada no táxi. Oh, oh. Que isso? Eita porra. Aí, já foi demais, né, mano. Aí, o cara já puxou a arma. Deixa quieto, tiozão. Vai lá, continua de boa aí, mano. Você tá ficando doido, velho. Vi não, velho. O que que deu lá com o taxista? Não, cara. Me deu loucura. Eu quis socorrer. Ah, mesmo. Aí é foda, é foda. Eu consegui matar a sorte dele. Eu vi, eu vi essa parada lá. É, mano. Pode ser completo aí. Sai do carro, imbecil. Quer tomar ali uma porrada? Tenta roubar a carro aí, velho. Eita porra. Eita caralho. É um porradeiro, mano. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Foi isso aí mesmo. Foi isso aí mesmo. Ele tá tentando roubar meu carro de novo. Que isso trouxe. Toma, bicuda, mano. Caralho, só rasteira, velho. Sei de nada, tio. Qualquer coisa, se chegar alguma coisa aí, não tem culpa não, mano. Não faço nem ideia. Só tô olhando. E agito. Ó, toma uma porrada. Toma lá, toma pra cá. Alguém vai cair ali, mano. Ih, correu, correu. Ixi. E toma uma porrada, mecânico. Oi? É, tá só, cara. É, cara, é, cara. É, cara, é, cara. É, cara, é, cara. É, cara, é, cara, é, cara. Eita, porra. Eita caralho, mano. Que isso, rapaziada. Não, não é conversa, não é conversa. Caralho, que cuda aí. Não, de boa, de boa. Que isso? Tá fazendo alguma coisa aí. Caralho, precisa chegar aí, mano. Melhor corrente. Tá tentando gravar uma coisa aí. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Caralho, é, cara. Eu sei que esse cara aí tá ferrado. Caiu no chão aí, filho. Tomou muita porrada, velho. Oxi, oxi. Porra é essa aí, mano? Tá cego, animal? Porra. Bom, vamos tentar pela última vez aqui. Vou de novo lá na mecânica, hein. Se eu crashar, velho. Se eu crashar, eu não volto mais. Aí eu vou ter que tentar outro servidor. Pra me saber se o problema é o servidor. Ou se é comigo. Muita gente deixou nos comentários falando que o problema é do servidor, mano. Vambora, vambora, vambora. Por favor, não feche meu jogo. Eu só quero trampar. Eu só quero consertar carrinho dos outros. E cobrar muitas milhas. Aí, até que enfim vou conseguir, ó. Vou conseguir chegar em um, cara. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, vamos lá, hein. Vamos consertar aqui. Qual o problema? Parece ser viatura. Carro de bandido. Quem é que tá chamando aqui, mano? Quem chamou a mecânica aí, irmão? Quem chamou a mecânica? Quem chamou a mecânica aí, irmão? Quem chamou a mecânica aí? 15 minutos depois. Foi eu que chamei, foi eu que chamei. Opa, qual o problema? Foi o Detran. Detran, eu preciso de que você conserte o meu pneu. Só passa um remendão lá mesmo. De boa, de boa, de boa. Deixa eu acostar aqui, velho. De boa, de boa. Vamos acertar aqui, mano. Fala bem aqui. Eu tava sem a farda, eu fui assaltado. Se você quiser que eu te pague, mano, vou ter que tá no banco. Pô, mano, então... Ah, o cara vai pagar pra você aí, mano. De boa, de boa. Eu ia fazer essa fita pra você aí. Valeu, irmão. O cara vai pagar. Fica com a dos pneus. Fica com a dos pneus aí. Por que, mano? Esse isch aí é o quê, tio? É o mecânico mais carinho da cidade. Aí é foda. Nunca te atendi, irmão. Entendeu sim. Sua conta é 2017. É o mais carinho da polícia. Você deve estar... Tá doido, mano. Porque isso aqui é remendo, não é isso? Tá pedindo? É remendo. É remendia, remendo. Não, 750, porra. Remendo. Nossa. O remendo era 150 pra mim, mano. Não, aí pra você... Não, pra mim é 750, mano. Se o cara quiser pagar aí... Sempre que eu pedir remendo por... O mecânico... O mecânico... Eu quero 150. Então tem que chamar outro mecânico aí, mano. Porque o mecânico que faz 150 deve ser o idiota, mano. Mas você que sabe, mano. Valeu aí. Vou trabalhar pra você aí, mano. Preciso de turma, preciso de turma. Tá precisando de mim aqui. O outro ali é pão duro, não quer, mano. Chega aí, mano. Tá problema. Caminhonete aí. Ih, rapaz. Aí, ó. Fugiu. Ih, tá nóis. Caraca, mano. O mecânico doido, velho. Tá tudo bem, tá tudo bem, mano? Tá, mano. Só... Deu uma raspada aí. Você quer o completo ou só o motor, mano? Então. Estourou o motor todo aí, mano. Então, mas você quer só o motor ou quer o completo? Não. Só o motorzinho. De boa. Vai ficar 1.100, mano. Tranquilo, motorzinho. 1.100? É. Olha essa continha aí. 2017, mano. Guarda pela gojeita, irmão. Bom trabalho aí, velho. Bons assaltos aí, irmão. De nada, mano. Vamos trabalhar, irmão. Vamos juntar. Bons assaltos aí, velho. Mano, calma aí. Vai, vai remenda, né? Que eu vou ter que... Ô, você pega e paga 150, hein, mano. Pra mim, que eu pago 150. Ô, mecânico doido, caralho. 150 é mendigo, porra. Cobra 700, irmão. Caralho. Agora não, né? Porra, parece... Passando fome, porra. 150, mano. Aí tá me quebrando. Vou mandar assaltar esses mecânicos, velho. Tá quebrando meus negócios. Ô, fala aí. Vamos trabalhar. De boa, de boa, de boa. Isso aí, mano. É assim que eu gosto. Andando por aí, pá. Aparece uns caras assim, mano. No meio da rua, com pressa, apaga a auto. Aê, mano. Acabei de consertar um carro desse ali atrás. Será que é problema de fábrica, mano? Não, não. Não sei, velho. Não, pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Ah, vou te dar uma malada, mano. Me chama pra parar a porra da carro aqui, não. Não, bora. Não quer, não quer, mano. Não vou insistir. Bom que eu já tinha um cara, mano, pra me atender. Era esses caras mesmo, velho. Olha que merda. Quando o cara pediu... Nossa, eles tão assaltando um cara ali, velho. Bando de ladrãozinho, mano. Cadê a polícia, velho? Cadê a polícia? Cadê a polícia? Agora? Não, fodei pra polícia, mano. Fodei pra polícia. Acabei de ter aqueles trouxas ali. Vamos ver se a polícia vai. A polícia aceitou, lá. A polícia vai ali. Olha lá a polícia ali. Olha lá a polícia ali. Chegou, chegou. Olha lá, olha lá. Falei, falei. Olha a polícia, olha a polícia. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Me segue aqui, me segue aqui. Esses caras aqui, esses caras aqui. Aí, aí, aí. Aí, de preto aí dentro. Aí, de preto lá. Pulou lá atrás agora. Vai lá. Aí, seus trouxas. Vai. Vai querer meter o louco passando de mim, ó. É isso aí que eu faço, mano. Me chamou pra consertar. Meteu o louco. Não quer consertar. Tá arremendando ainda, mecânico. Bu. Tá arremendando ainda. Vocês viram ali, né? O mecânico ruim que é, né? Caralho. Foi muito bom ali, velho. Os caras meteram o louco, velho. Meteram anti-RP, né? Lógico. Eu cortei pra vocês aí. Começava a falar meu nome. Beleza. Do nada passa e eles tão roubando o cara. Vou lá e chamar a polícia. Que coisa boa, velho. Acho que é aqueles caras ali atrás que me chamaram. Porra, me chamam aqui. Cadê os caras, mano? Qual o problema do carro, é? Ah, mano. Tá vendo não, pô? Ah, pô. De boa, de boa, mano. Tô vendo aqui. Tô brincando, pô. Motor, amortecedor. Duas portas praticamente toda amassadinha aí, né, mano? Porta-mala. Amortecedor. Você vai querer só o motor ou vai querer completo? Ok. Ok. Quanto vai dar? Quanto vai dar tudo aí? Ó, só o motor é 1.100. Quanto o motor? 1.100. Tu é esperto. Quem é que tem mecânico cobrando por 500, esse motor? Ah, então você chama outro mecânico aí, mano. Que eu sou o The Flash, chego rápido, o cara não quer, vou vazar, mano. Eu posso te dar um bagulho que pode ser de graça? Depende. Qual o valor que você vai querer passar? O cara tá querendo me dar alguma coisa em troca de consertar. Vamos ver. Dependendo do que ele me der, mano, vai valer a troca, mano. O cara te chamou aí, taxista? Não, não, mano. Tem alguma coisa que eu chamou. Ah, sim. Deixa eu ver. O que que é, mano? Qual o que é a parada? Qual o que é a parada? É, mano. Aí tem gente vendo, né, mano? Não, aí. Ah. Porra, aí tem gente vendo. Você foi moleque, porra. Porra. Aí quebra, aí quebra, mano. Aí pra mim não dá, não dá isso aí, mano. O que eu posso fazer pra você é um descontinho aí, mano. Tá ligado? Pra não ter problema. Eu tenho 1.200, tem arrumando. Eu mexo no motor e na lataria da frente. 1.200. Só isso, mecânico. Eu não acredito nisso, não. Só isso, mano. Só isso que dá pra fazer, mano. Dá pra você andar com o carro, velho. Não, o Daniel já tá andando, né? É que eu não gosto desse barulho. Não, mas tá saindo fumaça, porra. Não, o Daniel tá ainda. Não, tá, não. O negócio tá igual o cigarro lá dentro, porra. Ah, manda, conta aí, manda, conta aí. 2017, macho. O que você tá aqui? Esses mecanicos hoje em dia só sabem roubar. Não, é só você não bater o carro, mano. Aí, agora tá de boa o carrinho, velho. Dá pra você andar melhor. Qual o nome do seu carro lá, taxista? Dá fuga. Ih, mano. Aí fica mais caro, você tá ligado, né, mano? Tô ligado, te conheço aí, mano. Mas quando eu tô ficando aí, te conheço aí. Você me conhece como? Você me conhece como? Sete mil, sete mil. Tchau, vai ficar sem porta aí, chama outro aí. Meteu o louco, meteu o anti-RP. Vai ficar sem porta. Vambora, vambora. O cara tá vindo na minha frente por quê? Tá vendo, não? Que que é? Vai para de trabalhar aqui, olha. Só quando o dinheiro tiver certinho na minha conta, mano. Tô precisando de uma graninha ainda. Pro Natal aí. Você não quer fazer um assalto comigo, não, pô? Pera, não, é fácil não, pô. Tudo bem. Ah, velho, velho. Fala aí. O cara é doido, tio. Você achou que eu sou bandido? Oxi. Ixi, qual o problema aí, mano? Olha aí, ó. O cara cai daí, velho. É, o cara morreu ali, ó. Tem que guinchar o carro dele. Uitso, mano. Caramba. Calma, eu acho que eu passei pra cá. É quanto pra guinchar o carro? Ô, cara, o cara passou por cima, mano. O que é que é doido, velho? Três mil. Ô, o cara passou por cima, mano. Bom, só foi eu comer alguma coisa e meu jogo fechou, mano. Então, eu não sei o que que tá dando. Eu vou tentar esse final de semana aí consertar essa parada. Se eu não conseguir, cara, eu vou procurar outro servidor e vou fazer o teste, demorou? Pra poder ver se para esse negócio de crachar. Porque se você tá, você tá chato, mano. Tô fazendo RP do nada, parado, fecha na minha cara, velho. Aí tem que fazer tudo de novo, ir lá no local, voltar. Então, deixa aquele like, compartilha. E vamos ver. Talvez semana que vem volte ao normal. Então, valeu, falou e fui, velho.